Música 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 Na klju, na klju me Dërna ki ulica Ona bikina Adë Te diga o amor, só te diga o que é Hoje eu vou trocar lá, porque amanhã eu vou Vá que a galera, cadê ele te dá e tá Tá nem te amanhã quase Só tu na ti ve, só na campeon tuja Sabe me te bistraulet Puxa minha te plave, mangue te pene E te mulum chave, se be pica ove Pola que rongyo, enpingo Tu já lia, manží, mo do Puxa, dinar, 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 no Lé nez, sote, jel, ló Te arquei movilo, nas falo de joão Nas falo de joão Se esquece láminha, agar te girei Não se lembra, não se lembra, não se lembra. não se esqueçam não se esqueçam não se esqueçam É, se tira bem, que a maridão, não, 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 não Não, 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 não Obrigado.